Continuando, então, aqui na nossa última aula sobre modelos atômicos, nós falamos sobre o experimento de Rutherford e que ele concluiu que o átomo possuía um núcleo central positivo e que os elétrons, cargas negativas, giravam em torno desse núcleo. Mas algumas perguntas ainda não podiam ser respondidas por esse modelo. Por exemplo, não se sabia por que os elétrons giravam e não se chocavam com o núcleo, uma vez que a carga positiva atrai a negativa. E outros eventos que eram visuais aos olhos dos cientistas também não podiam ser respondidos por esse modelo. Como, por exemplo, materiais diferentes, ao serem expostos, ao serem aquecidos, emitiam luz de cor diferente, luzes de uma só cor e de cores diferentes quando se mudava o material. Quem observou e tomou conclusões para complementar o modelo atômico foi o Bohr. Então, o que o Bohr concluiu? Ou melhor, o que o Bohr propôs para explicar a organização do núcleo, a sustentação dessa forma aqui do átomo, não só do núcleo, do átomo. Primeiro, que enquanto o elétron estiver girando na mesma órbita, ou seja, na mesma camada, que ele nem emite e nem absorve energia, sendo que ele já considerava que a luz era uma alteração da quantidade de energia dos elétrons. E também ele, para explicar o fator de os elétrons estarem aqui, serem mantidos na eletrosfera e em alguns momentos emitir luz, era que ao saltar de uma órbita, ou seja, de uma camada para outra, que o elétron ou emitiria energia, o que seria a luz, ou que ele ia absorver uma quantidade definida de energia. Se o elétron recebesse energia, ele ia saltar de uma camada mais próxima do núcleo para uma camada mais afastada do núcleo. E se o elétron perdesse energia, ele voltaria para a camada, para uma camada mais interna, para a camada de onde ele saiu. Ao voltar para uma camada mais próxima do núcleo, de uma camada mais externa para uma camada mais interna, ele emitiria o feixe de luz. A esse feixe de luz, eles chamaram de fótons, e eles determinaram que o fóton tinha uma quantidade de energia determinada. Então, ele era um pacotinho de energia. Não para o elétron, por exemplo, sair da terceira camada e voltar para a segunda camada, todos os elétrons que fizeram esse percurso iam liberar a mesma quantidade de energia. E por isso, os elementos produziam a luz de uma mesma cor. Ou seja, o Bohr, ele inseriu aí no modelo atômico de Rutherford, o conceito de camadas eletrônicas ou de níveis de energia. Cada elétron permanecia na camada de acordo com o nível de energia que era necessário para permanecer ali. Ou seja, o elétron, ele tinha uma quantidade de x de energia e ele ocupava a camada que suportava aquele nível de energia. Porém, mais tarde, constatou-se que essas camadas não suportam nenhum número infinito de elétrons. Então, foi definido que o átomo possui sete camadas eletrônicas, que nós, de acordo com o Bohr, também podemos chamar de sete níveis de energia. Lembrando que quanto mais próximo do núcleo o elétron está, menos energia ele tem. Quanto maior a quantidade de energia do elétron, mais afastado do núcleo ele vai ficar. Então, são aí sete camadas eletrônicas de K a Q, sendo que a energia cresce aqui nesse sentido, a energia dos elétrons. E aqui nós temos a quantidade de elétrons aí que cada camada dessas suporta, ok? Espero que vocês tenham compreendido. Se tiverem alguma dúvida, enviem para nós através do site quadro.com.br. Bons estudos e um grande abraço! Tchau! Tchau! Tchau!